A CIDADE NO BRASIL 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 Aré! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Nossa, eu tô subindo, ó. Vamos. 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 Vamos, gente! Vamos. Vamos. Claro! Minha filha não tem, né? Não é, rapaz, é a Maralda. Não vai pagar o tempo. Não vai pagar o tempo. Só que ela falou de tiro. É. Como que tem a roda, velho? Essa aqui, quando eu voltei, foi 60 mil a hora. Ela foi pronta. Fiquei a branca até a bunda. Ela lá no chão e tem que ir pra cá. É.